A sanção da lei de minha autoria que isenta os desempregados do pagamento de taxas em concursos públicos representa sem dúvida um grande avanço, criando condições para que o cidadão desempregado ou carente que não dispõe de recursos financeiros não seja afastado dos concursos públicos. O trabalho continua em benefício da população.